Olá, pessoal. O meu nome é Clóvis de Barros Filho e vim conversar com vocês um pouco sobre ética. Bem, ética é um zelo que temos que ter com a convivência. Você sabe que convivemos nos mais diferentes lugares, dentro de casa, com a nossa família, no seio do casal e também na empresa onde trabalhamos. E, é claro, a convivência é o conjunto de relações que mantemos com todos os outros que frequentam aquele lugar. E o que é mais interessante da ética é que a preocupação com a convivência deve ser tamanha que, muitas vezes, temos que abrir mão de alguma pretensão que é exclusivamente nossa para poder proteger essa convivência, para poder proteger o bem-estar de todos. Então, toda vez que se fala de ética, é preciso aceitar que os outros têm muita importância para a vida de cada um de nós. Muitas vezes, as nossas pretensões são tão fortes, os nossos desejos são tão intensos que aí a gente acaba cometendo deslizes e agindo de maneira a agredir a convivência. Nesse caso, agimos de forma eticamente condenável. Agora, é claro, muitas vezes, em nome da convivência, abrimos mão dos nossos desejos mais profundos. E, nesse caso, estamos agindo de forma eticamente louvável e apreciada. Você se lembrará da torcida japonesa nos estádios da Copa do Mundo. Seria muito cômodo cair fora. Aliás, você que, como eu, frequenta estádio, nada mais legal do que assim que o árbitro apita o final do jogo, cair fora logo, para não pegar fila, para chegar logo em casa e assim por diante. Ora, a torcida japonesa dava prova de uma preocupação com o bem-estar de todos, porque, após as partidas, deixavam todos sair. E aí, se disponham a limpar não só a própria sujeira, mas a sujeira do resto do estádio. Aí, você percebe, você abre mão de uma comodidade para preservar a convivência de todos.